Fui 25 anos evangélico e agora sou umbandista. O que mudou na minha vida? Será que eu parei de acreditar em Deus, no Deus do cristianismo? Será que eu parei de acreditar nas escrituras sagradas? Como foi essa transição da igreja evangélica para a Umbanda? Que são cultos totalmente indiferentes, de ex-evangélico para umbandista. Eu me chamo Leandro Bertelotti, para quem não me conhece. Eu faço parte do grupo Minhas da Umbanda. E hoje eu estou aqui para contar essa transição. Como foi essa transição de ex-evangélico para umbandista? Eu fui 25 anos evangélico. Eu cresci na igreja evangélica. Então, essa transição minha de ex-evangélico para umbandista, eu fui 25 anos evangélico. Cresci na igreja evangélica. Fui apresentado na igreja evangélica quando eu era pequeno. Aos 17 anos eu fui batizado na igreja evangélica. Eu comecei a participar dessas atividades na igreja evangélica, como na equipe de louvor, porque eu sou instrumentista há muitos anos. Eu tinha banda gospel. Ainda tenho amigos dessa banda de convívio muito forte. Em questão de religião, tomamos caminhos diferentes. E eu participava do coral também da igreja. Participava de grupos de capela, de cantar. Hoje em dia eu não canto mais. Nessa minha caminhada toda, durante 25 anos, eu participava de todos os eventos que tinha na igreja evangélica. Eu vivia muito nesse meio, até porque minha família toda é evangélica, ainda continua sendo evangélica. E na igreja evangélica eu sempre ouvi falar que Exu era demônio, né? O Bagira, sempre... Na minha igreja não tinha isso, porque na minha igreja era batista tradicional. Pra quem não conhece a batista tradicional, ali é mais estudo bíblico, né? O pastor, ele pega a bíblia, né? Monta ali o estudo e o culto é assim, né? É diferente de outras igrejas, como eles fazem, que a gente vê aqui mesmo no próprio YouTube, expulsão do demônio, chamando o nome de Exu, Bombagira, né? Falando que é demônio e tudo mais. Na minha igreja não tinha isso. Mas, por um outro lado, né? Em outras igrejas que eu visitava, eu via muito eles fazendo isso. E daí depois eu me afastei. Não teve um motivo específico, assim, pra eu ter me afastado da igreja. Eu conheci a minha atual esposa, depois de eu já ter me afastado da igreja, e ela é nascida e criada na Umbanda. Existem coisas aqui que eu não vou poder falar por falta de autorização, tá certo? Não posso, não posso. Mas existem outras coisas que eu posso falar. Continuando. Ela começou a falar, sabe, da Bombagira dela, e ela falou o nome todo. E eu fiquei muito tempo, muito tempo com aquele nome na minha cabeça. E ficava assustado, porque eu nunca tinha convivido com pessoas nenhuma da Umbanda. Mesmo sendo nascida e criada na Umbanda, ela também era afastada. Só que nós sabemos que quando temos o nosso chamado, a gente tem que trabalhar, né? A gente tem que se doar pra caridade, né? Que é a Umbanda, a Sagrada, a prega. E ela estava um tempo sem trabalhar. E a Bombagira dela começou a pegar ela. E eu discutia muito com a Bombagira dela, sabe? Eu chamava ela de demônio, mas não encostava nela. E ela, por outro lado, ela só queria falar. E eu não deixava falar. Eu não deixava falar de forma nenhuma, sabe? Eu era arrogante, era prepotente com ela, sabe? E ela queria falar, queria me explicar o que nunca tinham me explicado. Um caso interessante, que hoje em dia já é desencarnada, mas a minha avó, ela era da Umbanda, trabalhava na Umbanda e, de repente, virou evangélica. E quando eu nasci, a minha mãe era evangélica, ainda é evangélica. A minha avó resolveu, por opção dela, pra não haver conflito, que hoje a gente sabe que ainda há muito conflito, né? A intolerância religiosa, a ignorância das religiões, uma com a outra. Então, por opção, ela deixou a Umbanda, deixou de trabalhar com os guias dela e entrou pra igreja evangélica. Isso é só um fato interessante, que ela também teve uma transição, só que diferente da minha, né? Ela foi da Umbanda, virou evangélica. Eu fui evangélico e virei umbandista. Eu não deixava a padilha da minha esposa falar, né? A gente discutia muito e ela vinha, pegava a minha esposa e falando que ela tinha que trabalhar, que ela não podia deixar as coisas dela de lado, que ela tinha essa missão aqui na Terra. E eu, por outro lado, pela minha ignorância, né? Vamos dizer, ignorância doutrinária, né? Eu não deixava ela falar muito bem, eu discutia com ela. E isso foi por um tempo, assim, alguns meses. E a minha esposa, por insistência, pediu pra eu conversar com a cabocla dela, que se chama Jorena. E eu, meio relutante ainda com isso, né? De ela pedir pra eu conversar com a Jorena. Até que chegou um dia que eu decidi. Beleza, vou conversar com ela, chamar ela aí. Ela veio tranquila, veio conversar comigo, veio me explicar tudo sobre a espiritualidade. E daí eu fui vendo que, fui enxergando, né? A doutrina umbandista, eu fui enxergando a espiritualidade, né? Fui abrindo a mente, fui abrindo os olhos. Porque, apesar de eu ter sido evangélico, eu gostava muito do sobrenatural. Sempre gostei muito do sobrenatural. Mas, quando eu vivenciei isso, eu fiquei com muito medo. Muito medo. Imagina uma pessoa que nasce na igreja evangélica, tem aquela doutrina toda. E as pessoas falando, né? Que eram demônios e tal. Então, eu ficava... Quando eu comecei a vivenciar isso, eu fiquei com muito medo. Mas aí a Jurema começou a me explicar. Como era a espiritualidade. O que acontecia. Por que acontecia. O que eles faziam. E teve uma situação interessante que ela pediu... Nossa, coitada. Eu tenho até vergonha de falar isso, mas vamos lá. Ela pediu, né? Ela deu uma agachada, assim. E... Falou pra eu botar a mão na cabeça dela. E falou assim, tenta me expulsar, filho. Eu não sou demônio. Né? E... Eu tentei. Eu tentei. E realmente eu vi ali que... Não era nada daquilo que eu imaginava. Não era nada daquilo que eu tinha ouvido na igreja evangélica. Na doutrina evangélica. Não era nada daquilo. Essa transição começou a partir daí. Na minha conversa com a Jurema. Eu comecei a aceitar. E foi quando eu aceitei... Falar com... Com a padilha dela. E a gente conversou. E ela... Entendia a minha situação. Né? De tudo que eu vivia. De tudo que eu vivi, né? Na igreja evangélica. Daquela doutrina. Do que eles dizem. Né? Não são todas igrejas evangélicas. Quero deixar bem claro aqui. Que não são todas igrejas evangélicas. Que falam sobre... Chamam a trancar rua de demônio, né? A padilha de demônio. Eu acho assim. Minha opinião sincera. As igrejas evangélicas. A grande maioria. Elas falam isso. Infelizmente. Mas na minha opinião sincera. Eu acho. Que o que está ali na Bíblia. Nas escrituras sagradas. Deve ser pregado. Com muita sabedoria. Porque... A gente vê. Aí nos vídeos. Até mesmo aqui do Youtube. É... Igrejas evangélicas. Só falam de demônio. E você pouco ouve dizer Deus. Sobre os mestres dos mestres. Né? Jesus Cristo. Sobre os ensinamentos que tem ali na Bíblia. Sobre... Toda a bondade que Jesus veio pregar aqui na Terra. Né? Às vezes as pessoas me perguntam. Poxa, você era realmente evangélico? E hoje você é um budista? Nossa, que mudança. Eu não mudei. Eu apenas estou trabalhando para que os mentores espirituais possam trabalhar e ajudar as pessoas. E em questão da Bíblia, eu não deixei de acreditar nela. É claro que existe muita coisa vaga ali na Bíblia. Eu acredito que o que está ali na Bíblia é o que é para a gente saber. E não buscar mais a fundo, porque às vezes a gente, se a gente tentar buscar mais a fundo, tentar introduzir a força, aquele conhecimento, às vezes um conhecimento que é apenas uma tese, e a gente tenta introduzir aquilo na nossa mente à força, a gente acaba, sei lá, enlouquecendo. Mas os ensinamentos de Jesus Cristo, eu acredito que quando ele veio aqui para a Terra, ele veio renovar tudo o que tinha passado ali no Antigo Testamento. Nos ensinar o que é realmente o amor, nos ensinar o que é realmente a caridade. E eu hoje, como umbandista, eu vejo que muitos umbandistas, eles não acreditam na Bíblia. Eu, sinceramente, eu fico um pouco triste, porque se a gente pegar um caboclo, um preto velho, ou até mesmo um exu, uma pombagira, o que eles passam de sabedoria, com certeza eles aprenderam muito, muito com alguém. E para mim, esse alguém, foi Jesus Cristo. Eu acho que ali na Bíblia tem um conteúdo muito bom para a gente praticar hoje em dia. Na minha opinião, eu acho que estão perdendo muito conteúdo bom, muito conteúdo sábio que está escrito ali. Essa minha transição foi apenas, vamos dizer que, de um culto para outro. A minha crença mudou, ela não mudou, vamos dizer que ela não mudou. Ela acrescentou os nossos guias, os mentores espirituais, os de guarda, os nossos orixás. A minha mãe, quando eu era menor, me levava em muitas igrejas, e eu fui crescendo com aquilo, fui vendo aquilo. Então, foi complicado para mim, nessa transição. Aconteceram outras coisas nessa transição que eu não posso falar para vocês, porque eu não tenho permissão do mundo espiritual. A minha transição foi assim, hoje em dia eu sou um bandista, com muito orgulho. Hoje em dia eu pratico a caridade. Claro, preciso evoluir muito ainda como pessoa. Eu acho que a gente, aqui nessa terra, a gente está em uma constante evolução. Tendo que ouvir mais com a espiritualidade, para eu poder evoluir mais e mais, porque, para mim, o único santo que esteve aqui na terra foi Jesus Cristo, da Bíblia evangélica, do cristianismo. Então, a gente sempre vai estar naquela constante evolução, como encarnado e como desencarnado também, porque existem espíritos que às vezes não querem evoluir. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Bom, de ex-evangélico para um bandista, achei até que eu não ia conseguir falar tudo nesse vídeo. Mas, é claro, foi uma forma resumida que eu encontrei de falar. Também não se esqueça de dar like aqui, se inscrever no nosso canal e também ativar as notificações para que você possa estar sempre recebendo o nosso conteúdo. Quanto mais vocês comentarem, mais se inscreverem no nosso canal, mais sugerirem assuntos para que a gente possa trazer aqui para vocês, isso vai ser um estímulo. Vocês podem verificar aqui, embaixo desse vídeo, vão estar todos os links das nossas redes sociais. Vocês podem fazer parte lá do nosso grupo, do Facebook, que hoje tem mais de 200 mil membros. É um grupo de debate, é um grupo para tirar suas dúvidas. Tem outros membros lá também que tiram as dúvidas de membros iniciantes. Cada um com a sua doutrina, cada um com a sua vertente. Sempre respeitando a doutrina alheia. E lembre-se, Deus nos concede a cada dia uma página de uma nova vida no livro do tempo. Aquilo que colocamos nela, é o que plantamos aqui nesta terra. Amém para quem é de amém e axé para quem é do axé. E eu comecei a participar das atividades. O que que enrola toda vez a língua? A minha língua é presa. Fogo. Vamos lá. Quarto. Me perdi. Ela pediu para eu conversar com a minha cabocla. Corra. Pediu para eu conversar com a cabocla dela. Cara, cabocla, ó. Corta de novo, né? Não sei porque eu estou falando corta. Eu acredito nos vídeos. Vamos lá. E a minha esposa, por insistência, pediu para eu conversar com a cabocla dela. Isso, está difícil de sair desse cabocla. Cabocla, 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 cabocla. Corta, 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 corta. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma